Galera, tô saindo de frente do CIFIC agora, olha a chuva que tá vindo ali, será que vai dar tempo de eu chegar em casa, hein? Caraca, a chuva tá vindo muito rápido, muito rápido mesmo, senão eu não vou ter que parar debaixo de alguma cobertura de algum comércio, hein? Tô saindo do CIFIC agora, conversei ali com o proprietário, com o Everson, como será feito o vídeo, e daí eu preciso filmar a frente da loja num dia de sol, se tiver bastante sol, você tem muita iluminação, pra ficar assim uma imagem bem visível, bem nítida. Em relação a filmar a loja dentro, Eu também vou escolher o horário que tiver bastante cliente, que é bacana fazer uma filmagem que tem bastante cliente. Estou acelerando aqui pra chegar em tempo, porque a chuva tá ali, menino, sempre ando pertinho. Saiu o pé d'água. E aí, meu querido? Oi, você tá bom? Beleza? Tá bom. Bom. E aí, irmão? Beleza? Eu mesmo. É isso aí, pessoal. Finalizar o vídeo por aqui. Assim que eu começar a filmar o CIFIC, eu vou fazer mais aí uns vlogs pra vocês estarem acompanhando o meu trabalho aí. Beleza? Do Mar Leal e Videomaker. Publicidades aí, chama nóis. Até mais. Abraço.